Olá! Muito bom dia! Boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 31 de julho de 2020. Vamos ao Jornal André Mourinho. Invela estuda espalhar o povo para que o Réveillon não seja cancelado. Médico é preso por ameaçar paciente com arma na Zona Oeste. Michele Bolsonaro testa positivo para coronavírus, informa o Palácio do Planalto. PMs são presos em operação contra a milícia especializada em compros de mototáxi. Tami Miranda é alvo de fake news envolvendo Eduardo Bolsonaro. Bianca Andrade recebe alta do hospital. Influenciadora digital teve forte crise de amigdalite. Para quem não sabe, é a boca rosa. É, não, Bianca Andrade. Américas do Sul e Central continuam com epicentros de transmissão, afirma a OMS. Na coluna de Fábio Oliveira, Suzy Cortez, a Miss Bum Bum, né, aquela foi a Miss Bum Bum, faz viola contra ameaças depois de ser proibida de fazer selfie nas áreas comuns do seu tédio. Inverno, Manu Gavassi posa de biquíni e recebe elogios. Hoje são duas notícias. Hoje, notícias da agência Lupa. É falso que a OMS removeu maconha da categoria de drogas ilícitas. E mais. É falso que Natura perdeu milhões a pós-comercial de Dia dos Pais com o Gami Miranda. É falso que Natura perdeu milhões a pós-comercial de Dia dos Pais com o Gami Miranda. O Jornal Embramuim começa agora. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal Embramuim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até o fim. O canal André Amorim, o meu amorim é com M de mamãe final, tá? O canal André Amorim, simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Amorim e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Crivello estuda espalhar o povo para que o Réveillon não seja cancelado. O prefeito disse que apesar da dor que está saindo a pandemia no mundo inteiro, a vida precisa seguir. O prefeito Marcelo Crivella comentou nesta quinta-feira sobre a reunião com o setor de hotéis a respeito de um novo formato para o Réveillon devido à pandemia. Ele adiantou que isso tudo era uma proposta para espalhar o público em vez de concentrar todos apenas em Copacabana, as notas da cidade. Em um vídeo, o prefeito diz que a gente precisa superar essa nossa tristeza, essa nossa tragédia. Ergue os olhos para os céus e prosseguir, embora a gente tenha que levar para sempre essa dor, que foi essa pandemia no mundo inteiro. O prefeito também disse que a Vigilância Sanitária teve nova reunião nesta manhã com o segmento e que ele estudará todas as ideias para que haja uma celebração segura com aval do Comitê Científico e da Sociedade. Vamos apresentar ao Conselho Científico, depois novamente à sociedade, discutir com os veeadores, pessoas do hotel e do comércio. Esses já participaram. Acho que vai ser uma boa ideia. Finalizou. Médico é preso por ameaçar paciente com arma na zona oeste. Durante a consulta, o médico teria questionado a qualidade do teste realizado para o coronavírus, o que teria gerado a confusão. Um médico pneumologista foi preso por ameaçar um paciente durante uma consulta na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. Segundo informações, NPs Estudas teria sacado uma arma durante uma discussão após questionar a qualidade do exame para a Covid-19 realizado pela vítima. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que marcou uma consulta com N após ser infectada com o coronavírus e continuar passando mal após dois meses do diagnóstico. Durante a consulta, o médico teria questionado a qualidade do teste realizado pela doença, o que teria gerado a confusão. Ainda segundo a vítima, N teria pego uma mochila e sacado uma pistola para lhe ameaçar. Posteriormente, ambos foram para a 16ª delegacia policial na Barra da Tijuca. E no local, foi constatado que o pneumologista possuía um revólver, uma pistola, um soco inglês, duas facas, um carregador de pistola e munições dentro do carro. Ele foi autuado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A reportagem tenta contar com a defesa do médico. O espaço está aberto para manifestações. Michelle Bolsonaro testa positivo para a coronavírus, informa o Palanáutico. Apesar do resultado, o estado de saúde da primeira-dama é bom, informou a presidência. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, testou positivo para a coronavírus, informou o Palácio nesta quinta-feira. Seu estado de saúde é bom e ela seguirá todos os protocolos, afirmou a presidência em nota. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 30. Ela apresenta bons estados de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da presidência da República, diz a nota divulgada. Marcos Ponce, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Ponce, também foi diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira. Ele comunicou que vai trabalhar em isolamento e seguirá despachando normalmente. PMs são presos em operação contra milícia especializada em pontos de mototáxi. Cinco policiais da ativa foram presos. Também houve as prisões de outras três pessoas em flagrante. Uma operação do Ministério Público do Rio, MPRJ, nesta quinta-feira, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão contra 14 policiais militares e outras oito pessoas que integram uma milícia que atua na comunidade Azabranca, em Jacaiapaguá, na zona oeste da cidade. Eles são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e concussão. Os mandados são cumpridos, inclusive em cinco batalhões de PM. A uma hora da tarde, cinco policiais da ativa já haviam sido presos, dentre eles, dois que são apontados como chefes da organização criminosa. Eles foram conduzidos para a sede da Corregedoria Geral da Pimerde, em Neves, São Gonçalo. Um sexto agente, Francisco Santos de Melo, subtenente, ainda procurado. Além dos policiais presos, outras três pessoas foram leitidas em flagrante, uma mulher por porte ilegal de arma e dois homens. Ela estava entre os denunciados, mas não tinha prisão decretada. Já os dois suspeitos não foram denunciados, mas estavam com drogas e dinheiro. Os três foram encaminhados para a delegacia da área, segundo o Ministério Público. Até o momento foram presos Jorge Henrique da Silva, Fulgo Rudô, segundo sargento, lotado em vigésimo segundo batalhão da Polícia Militar. Adelmo da Silva Guilherme Fernandes, também segundo sargento, mais um vigésimo segundo batalhão da Polícia Militar. Nielsen da Silva Barbosa, terceiro sargento. Leonardo de Oliveira Pelucci, cabo. Marcos Paulo Custódio Alves, sargento. Mulher denunciada, presa em flagrante e dois homens que não eram investigados, encontrados no endereço de outro denunciado, com drogas e dinheiro, também com prisões em flagrante. Ao todo, são seis mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão. A Operação Gog Magog foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaeco do Rio, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSE, do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Corregedoria Geo, da Polícia Militar, PIMERJ e de técnicos da Anatel. Também foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em um imóvel supostamente utilizado como central clandestina de TV e rádio, atividade explorada pelos criminosos, popularmente conhecida como Gato Net. Os mandados de prisão em busca e apreensão são contra Jorge Henrique da Silva, Vô Budô, segundo sargento, lotado no 22º Batalhão da Polícia Militar, e Adelmo da Silva Guilherme Fernandes, também segundo sargento, mais no 21º Batalhão da Polícia Militar, apontados como líderes da organização criminosa. Jorge Henrique da Silva foi preso no Batalhão. Já Adelmo foi preso em seu condomínio na Zona Oeste do Rio. Os outros alvos são Nielsen da Silva Barbosa, terceiro sargento, Francisco Santos de Melo, subtenente, Leonardo de Oliveira Pelucci, cabo e Marcos Paulo Custódio Alves, segundo sargento. Os outros são lotados no 18º Batalhão da Polícia Militar, em Jacaiapaguá. Destes, Nielsen, Leonardo e Marcos Paulo foram presos. Além deles, outros oito policiais militares, à época lotados no 18º Batalhão da Polícia Militar, são alvos de mandados de busca e apreensão por terem sido flagrados em conversas suspeitas com integrantes da organização criminosa. Desta forma, na operação desta quinta, foram realizadas ações de busca e apreensão nos 5º, 14º, 18º, 21º e 22º Batalhões, além da 1º UPP em Santa Marta. Nesta mesma operação, são cumpridos ainda oito mandados de busca e apreensão contra oito civis denunciados por participação na organização criminosa. Moisés Beatano Lopes Pérez, Luiz César Lima Napoli, vulgo PC, Antônio Marcos Silva, Marquinho, atualmente for agir da Justiça, Maelena Nascimento Faria, Carlos Renato Nascimento Faria, o Renatinho, Cristiano Pereira Gomes, Igor Rodrigues Santos da Cruz e Cléria Faria de Oliveira Carneiro, responsáveis por atividades como gerenciamento dos pontos de mototáxi, repasse de propensos aos policiais do 18º e 31º Batalhões e emissão de alertas sobre operações policiais na região, além de toda manutenção técnica e cobrança pelo serviço clandestino de TV a cabo, internet e comercialização de cigarros ilegais. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o grupo é responsável pela prática de diversos crimes na comunidade de Azar Branca, tais como exploração e comercialização de sinais clandestinos de televisão a cabo e vendas de cigarros ilegais, mas atua principalmente na exploração ilícita de pontos de mototáxi. A investigação aponta que os PMs recebem propensos para fornecer informações privilegiadas sobre operações policiais na região, bem como para garantir a livre circulação dos mototaxistas do bando nas áreas de fiscalização do 18º Batalhão da Polícia Militar em Jacarapaguá e no 31º Batalhão da Polícia Militar na Regra de Bandeirantes, fazendo vista grossa para as irregularidades de trânsito eventualmente praticadas pelos mototaxistas. Quando abordados pela polícia, os mototaxistas fazem contato com membros da milícia e são liberados. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, os próprios policiais militares presentes na operação assumem a ligação para confirmarem diretamente com comparsa se o mototaxista detido é de fato o parceiro do grupo criminoso. A organização utiliza-se de violência e ameaça contra aqueles que, de alguma forma, atrapalham seus interesses, diz o Ministério Público. Telefonemos interceptados revelam que os mototaxistas que deixavam de pagar as taxas impostas pelos miliciandos eram sumariamente banidos da região, ameaçados, agredidos fisicamente ou tinham suas motocicletas arbitrariamente confiscadas. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro aponta ainda a existência de indícios da prática de invasão de propriedade, grilagens de terras, exploração de sexuais menores e lesões corporais contra membros da própria organização criminosa que cometessem erros ou desobedecessem as ordens de superiores. O grupo, por diversas vezes, empregou armas de fogo em sua atuação, bem como contou com funcionários públicos, mas especificamente policiais militares que se aproveitaram dessa condição para viabilizar as práticas criminosas do bando. Os mandados da operação desta quinta-feira foram expedidos pela Autoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, no caso dos policiais militares, e pela primeira vara criminal especializada na comarca da capital, no caso dos enunciados civis. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira, dia 30 de julho, a Corregedoria da Corporação e Ministério Público atuam em conjunto numa ação de combate à organização criminosa que age na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Equipes da Corregedoria Geral da Polícia Militar cumpriram, até o momento, quatro mandados de prisão preventiva contra policiais militares. Dirigências seguem em andamento e mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos. A Polícia Militar disse em nota que não compactua com quaisquer desvio de conduta por parte de seus interesses, sendo tais situações devidamente responsabilizadas quando comprovadas. Os policiais militares responderão aos possíveis ilícitos pelos quais forem indiciados em processo judicial, sendo respeitado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Emice Atrevida morre ao passar por lipoescultura em Clínica do Rio. A fanqueira de 44 anos teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele. A fanqueira Fernanda Rodrigues, de 44 anos, conhecida como Emice Atrevida, morreu após passar por uma lipoescultura em uma clínica de Vila Isabel, na zona norte do Rio. O procedimento aconteceu no dia 16 de julho. Ela retirou gordura das costas para injetar nos glúteos. De acordo com a declaração de óbito, a fanqueira teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele. Janine Silva, amiga de Fernanda, contou que a fanqueira ficou em sua casa após o procedimento e reclamou de dores. Ao entrar em contato com a clínica, foi informada por um responsável de que a situação era normal. A dona da clínica, Vânia Tavares, usou sua conta no Instagram para se pronunciar sobre o caso. Em uma live, ela disse que está com a consciência tranquila. A empresária disse que gostaria de analisar o laudo médico antes de se pronunciar, mas disse que decidiu se defender depois que o caso foi publicado pela imprensa. Como vai sair na TV, eu já vou explanando, porque vocês têm o direito de já saber. Eu estou com a minha consciência super tranquila quanto ao procedimento que foi feito corretamente, disse. Vânia levantou a hipótese da MC e já ter feito outro procedimento anteriormente com outro produto que possa ter reagido a gordura injetada em sua clínica. Conversando com a filha dela, a filha dela falou. Deixa eu te perguntar, o que foi colocado na bunda dela? Porque a médica disse que pode ter sido colocada alguma mistura. Vânia argumentou que a pergunta da médica a fez pensar que Fernanda Rodrigues já pudesse ter feito outra intervenção, já que ela diz não ter sido injetado silicone industrial em sua clínica. Lá na clínica, a gente não coloca nenhuma mistura no bumbum de ninguém. Pelo que entendi, quando foi colocada a gordura, já tinha alguma coisa lá que misturou e deu problema. Mas precisamos ver o laudo, disse. Segundo a Record, teve rio, através de um laudo, a dona da clínica informou que o médico responsável pelo procedimento pediu para que Fernanda fosse levada a um hospital para fazer um exame de sangue e identificar qual paté causou o problema e tomaram antibióticos. Ainda segundo a dona do estabelecimento, o médico não poderia atender Fernanda porque estava internada após sofrer dois AVCs. Antes da cirurgia, no dia 7 de julho, Fernanda postou no Facebook uma foto com a dona da clínica de estética, Vânia Tavares, que se intitula Rainha das Plásticas. A Abraba tem nome, Rainha das Plásticas Vânia. Quer ficar com a beleza em dia? É aqui em Vila Isabel, escreveu a fanquia na ocasião. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, Fernanda foi levada ao Hospital Municipal Ivandro Frei, na Ilha do Governador, no dia 26 de julho, apresentando fortes dores. A paciente foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, UTI, em estado grave, mas morreu no dia seguinte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, que vai identificar a causa da morte. Em um incêndio atrevida, foi enterrada nesta quarta-feira, no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O caso inicialmente foi investigado pela 37ª Delegacia Policial, na Ilha do Governador. Familiares são intimados a depor e os agentes realizam diligências para apurar a causa da morte. A polícia civil informa, no entanto, que o caso foi encaminhado à 20ª Delegacia Policial, em Vila Isabel. A delegacia é responsável pela área da clínica em que a cirurgia ocorreu. Tami Miranda é alvo de fake news envolvendo Eduardo Bolsonaro. Após ser atacado por campanha de Dia dos Pais, ator viu seu nome em mais uma polêmica. Tami Miranda viu seu nome repercutir após estrelar a campanha de Dia dos Pais da Natura. O ator foi alvo de ataques preconceituosos, mas muitas pessoas também se posicionaram em favor do Pais de Bento. Após ser atacado nas redes sociais, o filho de Gretchen também foi alvo de uma fake news envolvendo um deputado federal em Eduardo Bolsonaro. Foi espalhado nas redes sociais um tweet falso, no qual o Tami estaria atacando o deputado. Pois o Eduardo Bolsonaro pode falar qualquer coisa sobre mim, menos sobre o não ter pau, porque ele também não tem, dizia o post. O ator se pronunciou sobre isso no Instagram e alertou a ator que essa publicação não foi feita por ele. Eu jamais vou compactuar com ódio, jamais vou combater o ódio com ódio, isso é fake. E mesmo sendo atacado por todos, não farei mesmo jamais, o Pais de Bento escreveu. Eduardo Bolsonaro foi uma das pessoas que criticou a campanha publicada nas redes sociais. O político diz que Tami não poderia ser pai, porque ele nasceu menina. Não é a primeira vez que alguém da família Bolsonaro critica o ator. Carlos Bolsonaro fez diversos comentários sobre o Tami e Gretchen, a minha só processal veio a 12 de janeiro. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, recebe alta do hospital. Influenciadora digital, teve forte crise de amidalite. Bianca Andrade, a Boca Rosa, recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira. A influenciadora digital teve uma forte crise de amidalite e estava internada desde segunda. Ela está ótima, disse o assessor de Bianca, a revista Ken. Mais cedo, a influenciadora fez uma série de vídeos nos stories do Instagram, falando sobre sua internação. Ela também falou sobre o assunto em uma postagem. Oi, minha Rosa. Mas só quero te avisar que eu estou bem, tá? O corpinho não é máquina. E mesmo se fosse, uma hora diz, precisa parar para dar uma ajeitada. Já já estou de volta. Felizona e dos marketing conteúdos aleatórios necessários para vocês, tá? Como diz aquela filósofa, follow the baile. Escreveu. Américas do Sul e Central continuam como epicentos de transmissão, afirma a OMS. Apesar de avanço em alguns países das Américas do Sul e Central, a transmissão ainda é muito intensa, afirma o diretor da OMS. Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, OMS, Michael Ryan, afirmou que as Américas do Sul e Central continuam a ser um epicentro da transmissão da Covid-19. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, Ryan destacou que muito trabalho ainda precisa ser feito para conter a transmissão e evitar a exposição no nível comunitário na região. Ryan considerou a situação regional mista, mas com algumas ações, com transmissão muito intensa. Ainda vemos uma situação muito desafiadora para os países, destacou. Ele lembrou que algumas comunidades indígenas e outras em localidades mais distantes enfrentam mais dificuldades para acessar os serviços de saúde na área. Também presente na coletiva, a responsável pela resposta da OMS ao coronavírus, Maria Van Kerkhove, comentou sobre o quadro mais geral em outro momento. Ela pediu que as pessoas sigam as recomendações já apontadas como bem-sucedidas no combate à pandemia, como o distanciamento físico e uso de máscaras, a fim de evitar novos furos da doença. Muito bem, e agora uma notícia esportiva aqui. Sem renovação de o não descarta se aposentar no Flamengo. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Jogador tem contrato até dezembro deste ano. Diego Ribas foi uma das primeiras contratações de impacto da gestão passada, marcada pela reestruturação do clube. Com altos e baixos, o Camisa 10 vive a expectativa pelas conversas de renovação de contrato com o Rubro Negro, a encerrar em dezembro deste ano. Ou não, mas o coração está aberto ao Flamengo. Em entrevista ao canal Barbaidade TV no YouTube, Diego, hoje aos 35 anos, não descartou a possibilidade de encerrar a carreira do Flamengo. Ou no Flamengo, né? Quer dizer, clube no qual se sente apaixonado. É uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Mas como eu falei, futebol é dinâmico. Nem eu mesmo sei. Mas por quanto tempo vou jogar? Eu sou movido a paixões, desafios. Eu cheguei aonde eu cheguei hoje para poder escolher. Eu escolhi vestir a camisa de um clube e eu me sinta realizado, apaixonado. Por isso que eu digo, o Flamengo vai ser sempre uma possibilidade. Meu coração vai estar sempre aberto para o Flamengo. Ex-Fenerbahçe, da Turquia. Diego chegou ao Flamengo em meados de 2016. Ao todo, soma 176 partidas oficiais, com 38 gols. Já foi apontado como vilão no início da Copa do Brasil de 2017. E é lá, e como no título da Libertadores de 2019, como... Ou melhor, quando fez o lançamento do meu marado, é para o gol da virada, diante do River Plate, 2x1, marcado por Gabigol na decisão. Pelo Flamengo, os títulos são seguintes. Três pelo Caioca, um pelo Campeonato Brasileiro, um pela Supercopa do Brasil, um pela Recopa Sul-Americana e um pela Libertadores. Ao aguardar-se o clube, após a contratação do substituto de Jorge Jesus, o procurará para renovar o vínculo. Na coluna de Fábio Oliveira, Suzy Cortez faz BO contra ameaças, depois de ser proibida de fazer selfie, nas áreas comuns de seu pédio. A vencedora do Miss Bumbum World 2019 afirma ter tentado resolver amigavelmente, mas não teve jeito. Suzy Cortez, vencedora do Miss Bumbum World 2019, registrou um boletim de ocorrência de número 1842 de 2020 no 14º Distrito Policial na capital paulista contra as ameaças que vem recebendo de vizinhos no condomínio de Luxo, onde mora em São Paulo. A Modelo, recentemente, ela vôo receber as ameaças de moradores do seu condomínio pelo seu interfone. Falaram que iam me pegar na saída do prédio e até sugeriram que eu me mudasse, porque o prédio não era para uma pessoa como eu, disse ela. Depois das ameaças, Suzy resolveu enviar uma notificação extrajudicial ao condomínio e disse que essa atitude se deu após várias tentativas de resolver com a administração do prédio sem o intuito de envolver a justiça. Foi recebido por um funcionário do condomínio, que me disse que, se eu quisesse parar de receber as ameaças, era só tirar o interfone do gancho. Achei muito desrespeitoso. Em uma única conversa que seguiu com a síndica, a Modelo afirmou, só recebi orientações de como investir e sobre como usar as comuns do prédio. Ela ainda me proibiu de fazer selfies. Suzy contou que paga cerca de R$ 2 mil de despesas de condomínio, além de mais R$ 10 mil de aluguel do apartamento na área nobre de São Paulo. Inverno? Manu Gavassi posa de biquíni e recebe elogios. A cantora divulgou a imagem nas redes sociais. Manu Gavassi postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni. Na imagem, a cantora usa um modelito vermelho e exibe seu corpo esvelto. Inverno? Escreveu Manu na legenda da foto. A cantora recebeu vários elogios. Que Deus, meu Deus! Escreveu sua amiga Rafa Kalima. A apresentadora Maísa também elogiou. Uau! Muito bem. O humorista Léo Linz é criticado por fazer piada com o modelo gorda. O humorista utilizou uma foto de Bia Grimion para chamar a atenção de seus seguidores. Mesmo com assuntos como a gordofobia sendo cada vez mais discutidos, ainda há pessoas que acham que podem fazer piada sobre o corpo dos outros. Este é o caso do humorista do De Noite, Léo Linz, que foi criticado nas redes sociais após usar uma foto da modelo gorda Bia Grimion. O comediante postou a foto acima da modelo com o namorado dela, Lorenzo Magna Bosque. Chamei sua atenção? Que bom! Escreveu o Léo Linz na legenda explicando que usou um post antigo de Bia para chamar a atenção dos seguidores e divulgar seu show. Porém, o que era para ser engraçado foi encarado por muitas pessoas como gordofobia. Corpo gordo não é piada. Até quando o gordo vai ser tratado como piada? Corpo gordo não é público para você fazer o que bem entende sobre ele. Gordo existe e resiste. E prepare-se para ver cada vez mais pessoas gordas em relacionamentos mostrando seu corpo, tendo orgulho de suas características, escreveu Bia Grimion em um post. Muitos usuários do Instagram também deixaram comentários criticando Léo Linz no próprio post do humorista. Que nojo desse post exposto. Nojo desses comentários graças à gordofobia liberada. Vocês devem ser muito mal amados para se importar tanto com o corpo, a vida e a felicidade de alguém. Escreveu uma música. Que publicação desnecessária. Que triste ver isso. Completou outra. Você deveria ter vergonha de fazer uma coisa dessas. como comentou uma terceira. Projeto Criolice faz live solidária para ajudar músicos neste domingo. Completando uma década. Este ano, o movimento valoriza a cultura de matriz africana e o seu matricional. Além de moda, gastronomia e debates sobre empoderamento negro. Um dos movimentos culturais mais respeitados da cidade, o Projeto Criolice vai promover neste domingo dia 2, às 2 horas da tarde, a primeira live com a roda de samba do Criolice em seu canal no YouTube. Com o intuito de arrecadar verba para os músicos que tiveram seus trabalhos cancelados devido à pandemia. A apresentação pretende... Ou melhor... Com o intuito de arrecadar verba com os músicos que tiveram seus trabalhos cancelados devido à pandemia. A apresentação pretende arrecadar e ganha de ajuda financeira para esses profissionais fortalecendo e incentivando a classe através da vaquia online. E já está no ar. HTTP, dois pontos, duas barras colocar numeral 106.4859. Repetir, 1064859. Então, vamos lá. http, dois pontos das barras, vaca.me, vaca com K, tá gente? vaca.me, barra 1064859, vou repetir, 1064859, vaca.me, barra 1064859. Prestes a completar 10 anos, o projeto Criolice teve um início em uma localidade conhecida como Ponto Chique, no bairro de Padre Miguel, em fevereiro de 2010, e começou na rua para minimizar a carência de acesso a eventos culturais. Em pouco tempo, se tornou uma das rodas de samba mais importantes do calendário da cidade, reunindo mais de 3 mil pessoas todas as semanas. Em agosto de 2013, o projeto migrou para o tradicional bairro de Madueira, local considerado por muitos como a capital da negritude, e até janeiro de 2020, realizou suas edições na Arena Fernando Torres, no Parque de Madueira, batendo todos os recordes de público do espaço. O objetivo do projeto é a valorização da cultura de matriz africana, e consiste na implementação de várias atividades socioculturais através de uma sensacional viagem ao mundo do samba, o grande foco no movimento. O Criolice resgata o bom e tradicional samba através da roda de samba do Criolice, que tem na sua formação um time de músicos consagrados e um repertório impecável. São representantes das mais frequentadas e tradicionais rodas de samba do Rio, dentre elas Caciques de Ramos, Samba do Trabalhador, Beco do Rato, Clube Renascença, Pedra do Sal, Cusílio do Zeca e Tiadoca, entre outras. Serviço. Live Solidária Projeto Criolice, data dia 2 de agosto, horário às 2 horas da tarde. No canal do YouTube Projeto Criolice, no youtube.com.br barra channel, que a CH é ANNEL, barra letras maiúsculas U, C, X, N, numeral 8, letras minúsculas VN, letra maiúscula C, letra minúscula J, letra minúscula O, letra minúscula J, né? Letra maiúscula D, letra minúscula E, numeral 2, letra maiúscula R, letra minúscula F, letra maiúscula T, letra minúscula O, letras maiúsculas Y, H, G, letras minúsculas U, K, letras minúsculas, letras maiúsculas, aliás, A, Y e letra minúscula W. Valor para a doação a partir de 10 reais. Projeto Criolice, produção executiva, Rosemarcial, Vander Aruge, Davidson Gomes. Obtive o link do YouTube, é youtube.com.br barra channel, barra U, C, X, N, 8, V, N, C, J, D, E, 2, R, F, T, O, Y, H, G, U, K, A, Y, W. Esse é o link do Projeto Criolice no canal do YouTube, ou então basta procurar Projeto Criolice no site youtube.com, que é melhor. Hum? É falso que OMS removeu maconha da categoria de drogas ilícitas. Circula pelas redes sociais que a Organização Mundial de Saúde, OMS, teria removido a maconha da categoria de drogas ilícitas. Por meio do Projeto de Verificação de Notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. A OMS removeu a maconha da categoria de drogas. Título de texto publicado no site Medicina News, que até as 3 horas da tarde, dia 29 de junho de 2020, tinha sido compartilhado mais de 2.500 pessoas no Facebook. É falso. A informação analisada pela agência Lupa é falsa. A assessoria de imprensa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, informou em nota que a cannabis é uma droga e que a entidade não fez qualquer divulgação recente sobre o tema. Em seu site, a OMS caracteriza a maconha como a droga ilícita mais cultivada, traficada e abusada. Segundo a organização, ela é responsável pela metade das apreensões de drogas no mundo. A maconha pode acarretar diversos problemas de saúde. Segundo a OMS, a substância pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e o desempenho psicomotor, coordenação motor e atenção dividida. Além disso, seu uso pode causar lesões na traqueia e brônquios e o desenvolvimento de uma síndrome de dependência. Embora a OMS classifique a maconha como uma droga ilícita em vários países, o uso recreativo da substância é permitido, incluindo Holanda, Uruguai e Estados Norte-Americanos, como a Califórnia e o Colorado. Boato. O texto analisado pela agência Lupa foi publicado semana passada. Contudo, é provável que este boato tenha como inspiração uma reportagem pelo jornal MJB's Daily, em janeiro de 2019. Naquela ocasião, o veículo tornou público um documento de um comitê da OMS que traçava recomendações sobre a maconha. Entre estas sugestões, o comitê aconselhava a enteada da Cannabis do anexo de 4 da Convenção Única sobre Entorpecência, Tratado Internacional das Ações Unidas, que visa combater o abuso de drogas. Contudo, as recomendações presentes neste documento não foram aprovadas pela OMS até o momento. Pandemia da Covid-19. Apesar dos efeitos nocivos, a maconha ou seus derivados têm propriedades terapêuticas. Em algumas partes do mundo, incluindo parte dos Estados Unidos, a droga pode ser receitada diretamente como analgésico ou para o controle de náusea, especialmente para pacientes sob quimioterapia. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilação Sanitária, autorizou o uso de derivados da maconha em 2019. Contudo, a maconha em si continua sendo ilegal. Segundo reportagem do Jornal Globo, durante a pandemia da Covid-19, o tratamento à base de cannabis medicinal aumentou no Brasil. Essa droga pode ser utilizada para aliviar transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, sintomas comuns para algumas pessoas durante o período de isolamento. Este boato também foi verificado pelo Estadão Verifica. Esta reportagem faz parte do projeto de verificação de notícias no Facebook. Dúvidas sobre o projeto? Entra em contato direto com o Facebook. No portal, se não me engano, no canal da Agência Lupa. Correção. Correção às duas e meia da tarde do dia 30 de julho. A maconha é listada como uma droga ilícita no anexo 4º da Convenção Única sobre o Entorpecente da ONU, e não do anexo 6º, como informado inicialmente. O anexo 6º, né? Bom, anexo 4º, enfim, né? Mas vamos tomar uma aguinha antes da próxima notícia? Verificamos. É falso que Natura perdeu milhões após o comercial de Dia dos Pais com Tami Miranda. Circulou pelas redes sociais que a fabricante de cosméticos Natura teria perdido milhões após o boicote à empresa por causa da participação do ator transexual Tami Miranda em campanha do Dia dos Pais. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Natura perde bilhões com o boicote geral após o Tami Miranda como o garoto propaganda do Dia dos Pais. Natura perde milhões com o boicote geral após o Tami Miranda como o garoto propaganda do Dia dos Pais. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. O valor das ações do grupo Natura, na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, cresceu cerca de 6% após o envolvimento do ator Tami Miranda na campanha de Dia dos Pais da Natura. Na abertura do pregão do dia 22 de julho, quando o Tami anunciou que participaria da campanha em seu Instagram, as ações NTCO3 do grupo Natura estavam avaliadas em R$ 43,60. Às 2 horas da tarde, desta quarta-feira, dia 29, a cotação era de R$ 46,11. O crescimento foi acentuado nesta semana, quando o assunto ganhou destaque no país. Segundo a ferramenta CrowdTangle, a maioria dos posts publicados sobre o assunto até o momento aconteceu a partir do último domingo, dia 26. Entre a abertura da Bovespa na segunda-feira, dia 27, e a publicação desta verificação, o valor das ações subiram cerca de 8%, ou seja, nada indica que a campanha transfóbica tenha gerado a perda de milhões. A campanha da Natura foi lançada no dia 19 de julho, ou melhor, com um vídeo publicado no YouTube sobre o mote A Presença é o Melhor Presente. Desde então, diversos pais foram convidados a participar das peças de comunicação da empresa, entre eles o ex-bebê Babu Santana e o chefe de cozinha Henrique Fogaça. Contudo, foi a participação de Tami, ator transexual, que deu ataques transfóbicos e ameaças de boicote à empresa nas redes sociais. A hashtag, eu não compro Natura, ficou na lista dos 10 assuntos mais comentados no Twitter. As publicações preconceituosas foram impulsionadas, inclusive pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. O ator se manifestou após o ocorrido. Amor, respeito, afeto e coragem são coisas que precisamos para enfrentar a vida. Declarou nas redes sociais em resposta a uma publicação da mãe, a cantora Gretchen Miranda. Em nota, a assessoria de imprensa da Natura afirma que a empresa acredita na diversidade e que a campanha de Dia dos Pais deste ano tem foco na relação entre pais e filhos em meio ao período de isolamento social. A Natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótico dos preconceitos e acredita que esta masculinidade, quando encontra paternidade, transforma relações, diz. Esta não é a primeira vez que a Natura passou ataques nas redes sociais após divulgar peças publicitais com foco na diversidade. Em 2019, após postar vídeos de casais LGBTQ se beijando na campanha hashtag coração do amor, a empresa também se tornou o assunto mais comentado no Twitter com a hashtag boicote Natura. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, a oferta é imperdível. Faltando dois dias para o casamento, o noivo muito católico vai procurar o padre. Padre, eu vim aqui propor um negócio. Eu lhe trouxe mil reais, mas em troca eu quero que o senhor corte algumas coisinhas naquele discurso de casamento. Amar, honrar, ser fiel. É só não falar essa parte. O padre aceita o dinheiro, não fala nada e o noivo fica todo satisfeito. Quando chega o dia do casamento, o padre agambei para o noivo e disse. Promete viver apenas para ela, obedecer a cada uma de suas ordens, levar café na cama todos os dias e jurar perante Deus, que nunca terá olhos para nenhuma outra mulher. O noivo completamente, sem graça e sem saída, acaba concordando. Mais tarde, durante a festa, chama o padre no canto. Puxa, eu pensei que tinha feito um acordo. O padre lhe devolve os mil reais. Sinto muito, meu filho, mas ela triplicou a sua oferta. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho. Aliás, e com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho. Edição de... De... De sexta-feira, 31 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, já primeiro de agosto, de 2020. Tchau, pessoal. A gente se inventou aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical como seja. Assim é, ah, papai. Nós não somos os criadores do universo. Nós, com certeza, somos filhos do grande criador. Fui. 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 E assim ficou pronto.